Luana Alverga, essa jovem aqui ó, ela que foi executada, foi assassinada pelo namorado no bairro do Roger O caso já completou 5 anos, 5 anos desse caso no bairro do Roger O namorado que tava numa festa, esse caso repercutiu muito, muito esse caso há 5 anos atrás Eu vou chamar a Anny Gomes agora nessa telinha aqui ó Porque você vai ver mais um pai que está do lado da Anny Gomes agora, que vai pedir justiça 5 anos não teve julgamento, o pai vai pedir celeridade, é isso Anny? O pai tá aí do lado Anny? Bom dia pra tu Erli, é exatamente isso Bom dia mais uma vez pra você que chegou agora aqui no Povo na TV Nós estamos na frente do Fórum Criminal da Capital, onde acontece o julgamento do caso do taxista Paulo Damião Mas veja que foi um caso do Paulo, né? De tanta repercussão para toda a sociedade Que desperta um sentimento muito comum por justiça de outros casos E eu encontrei aqui o seu Luiz Antônio, que é o pai da Luana Esse caso que aconteceu em 2017, ou seja, dois anos antes do caso do Paulo, que foi em 2019 Mas o caso da filha dele ainda não foi julgado E esse pai tá aqui, conversou comigo numa conversa de muita dor e sofrimento Ao longo desse tempo Vai pra um canto, vai pra outro, fala com um processo que vai, processo que vem Aí pra resumir pra vocês O caso da filha dele está no mesmo segundo tribunal do júri aqui E em setembro de 2021, do ano passado, saiu a decisão de que o caso iria júri popular Mas aí, numa nova medida, né? Da defesa do acusado Houve a suspensão desse julgamento E o senhor tem alguma posição, senhor Luiz, de quando vai acontecer finalmente O julgamento do caso da sua filha? Ou até agora não há nenhuma esperança? Infelizmente não, infelizmente não tem nenhuma esperança, não tem nenhuma data Amanheci hoje admirado com esse julgamento que eu presenciei também, que eu vi E a minha filha foi em 2017 e até essa data não teve nenhum julgamento, nenhum aviso, nada O processo dela, falta algum elemento? Tem algo que precisa acontecer pra que esse julgamento se realize? Ou é apenas a definição dessa data? Eu acho que falta só a definição O advogado do rapaz pediu o processo pra recorrer E até hoje ele não fez nada no processo, esse tempo todinho Então fica ganhando tempo A gente é família, a gente sofre, a gente tem família, familiares, tem o filho E todo mundo sofre com isso Quanto mais tempo demorar, a única coisa que eu peço é justiça Justiça é a coisa mais simples que eu peço Eu tô vendo que o senhor tá de máscara, mas o seu olhar carrega muito sofrimento A sua filha tinha só 20 anos quando aconteceu essa tragédia De lá pra cá, parece que a família também se foi Porque é uma dor que não tem como mensurar E tudo que o senhor queria era que esse julgamento acontecesse Que a justiça desse um parecer final pra essa dor que o senhor carrega É, eu preciso de respeito da justiça, né? A justiça também tem que respeitar Não é porque eu sou um pequeno, sou uma pessoa humilde E que eu não tenho direito à justiça Eu tenho direito à justiça como qualquer outra pessoa Eu tô pedindo simplesmente justiça Uma coisa que a própria Constituição do meu país diz Certo? É um direito que eu tenho Por que que estão me tirando desse direito? Senhor Luiz, eu lhe agradeço muito E conte com o nosso espaço sempre aberto Pro senhor sempre que quiser clamar por justiça Ter esse direito atendido E volto a falar Assim como o caso do Paulo Que hoje é julgado Mas assim como o caso da Luana E tantos outros casos Que Erli, você bem sabe Acabam se tornando pilhas e pilhas de processo Precisam de um final E é o clamor que esse pai faz agora Pede esse espaço Pra que a justiça possa dar uma resposta Pro caso Luana Marcar esse júri E colocar um ponto final na dor dessa família Volto contigo Obrigado, Anny Esse aqui é mais um pai Que clama por justiça Em um canal de televisão Esse canal, esse caso Que eu tava lembrando aqui agora Fiz um relembre aqui na minha mente Viu, Anny Esse pai Olha a imagem desse pai cansado A cara cansada O rosto cansado Sedento por justiça Que correu pra porta do fórum Se agarrou com o Anny Gomes lá Como talba de salvação Pedindo Me ajude pra lembrarem do caso da minha filha Que minha filha foi executada Eu perdi minha filha faz 5 anos O rosto semblando cansado Em busca de justiça Tá? Queria pedir, né? Não sei como é que anda A questão do processo A gente vai se aprofundar Queria pedir pra esse pai, né? Se colar mais na gente aí Pra gente relembrar esse caso Pra gente tá Saber como é Por que travou esse caso da Luana? Faz 5 anos Imagina o pai Vendo que a filha perdeu a vida faz 5 anos Aí vê que um caso Também repercussão do Paulo Damião Que perdeu a vida do taxista lá Tá sendo julgado Peraí, o do taxista faz 3 anos A minha filha faz 5 Vamos lembrar Eu sei que a justiça é demorada Mas ela tem que chegar Daqui a pouco prescreve o processo Caramba Tá? Vou pedir pra Anny Conversar com ele aí Pra gente produzir uma reportagem Pra gente relembrar você mais uma vez Do que foi o caso da Luana Em uma festa de aniversário Um disparo de arma de fogo De espingarda Aqui O suspeito Que era o namorado dela Alegou que não arma Eu pensei que a arma Tava descarregada Esse foi o caso Que a gente relembra pra você aqui Ó Três pessoas ficaram feridas Em uma Atualidade Quê que a gente troca